Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIO ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GAMERLIOGAMES E caras, hoje pela primeira vez no canal, trago pra vocês o jogo que é lançamento agora recente dessa semana Monkey King Hero is Back, né? O macaco rei, o herói está de volta Esse game, ele é aí um game focado na história de um filme, tá? Recente, que foi lançado agora há uns dois anos atrás, eu acho mais ou menos Inclusive, onde o protagonista aí teve a voz emprestada de Jack Chan, o icônico e lendário já, né? Ator chinês, caras Bom, esse game, né? Essa história, ela vai tratar, e não sei se vocês já leram a história do macaco rei Que, na verdade, o nome da história se chama Jornada ao Oeste Inclusive, super indico que leiam, que vejam filme, que vejam animes, é muito legal, tá? Eu mesmo já vi várias adaptações dessa história, Jornada ao Oeste E todas elas me agradaram bastante Aqui, né? O jogo, como eu falei, ele é uma adaptação do filme, né? Que fizeram, inclusive, a cena vocês estão vendo aí no fundo E, caras, eu tô muito empolgado, eu espero que vocês gostem Quero agradecer muito a equipe da Publisher, né? Da Sony Interactive, que me mandou o game Pra que eu pudesse trazer aqui pra vocês Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade É aquele tipo de game infantil que arremete aí aos games de PS1, tá ligado? E que eu gosto muito Então, trazer esse conteúdo pra vocês aqui Além de especial, pra mim é gostoso demais Galera, pra dar aquela baita força e pra não enrolar muito Já desce a bastãozada no botão do like Pra dar aquela baita força E se ainda não é inscrito, seja bem-vindo ao canal Conheça nosso conteúdo gostando Se inscreva Vai ser um prazer ter você aqui com a gente também, beleza? Então, vamos lá, galera E um detalhe peculiar Peraí Antes de qualquer coisa Deixa eu entrar aqui em idioma Galera, o idioma dele é inglês, tá? Não foi localizado pro Brasil Mas eu vou colocar, caras, chinês Eu vou colocar o original do bagulho, mano Que deve ser legal A imersão ainda é maior, né? Idioma, ainda bem nós temos aqui A legenda, né? De texto em português E... show de bola Vou manter desse jeito aqui E o que eu tava falando, pessoal Uma coisa legal desse jogo é que Não sei se vocês sabem Mas a história do Goku Da história de Dragon Ball Do personagem Goku O rapazinho com o rabo de macaco E bastão na mão Foi inspirado em Jornada ao Oeste Então, bora lá Vamos conhecer Monkey King Hero is Back Venham comigo Vai ser um prazer E um prazer Dóu Esse é um tempo م adapter não há de ser mais em que o mundo se torne para fazer o mundo de rodar o reino de um com quem não se torne o reino para o reino em que o reino ele foi de um uma vez, e assim, a partir dos homens para o reino E aí E aí Não há nada. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E que pra se libertar, ele precisa agora de redenção Ele precisa provar que é um bom macaco Salvar o mundo, aquela coisa de herói, né? Então bora lá Cara, graficamente falando, pessoal Eu tô impressionado já O game é muito bonito É muito bonito Mano, é Sony, né, velho? Então não tem muito o que falar Mas vamos lá Então vamos lá Mover câmera, beleza Predefinir câmera, pular Tá, ok Vambora Dá pra pular, beleza Dá uns golpes no alto Eu acho legal assim, galera Jogar desse jeito, tá ligado? No original mesmo Até porque Aparentemente é o deck de action mesmo Não sei se vocês já assistiram filmes do Jack Chan no original Aparentemente é a voz dele mesmo, cara Isso é bem legal Já traz uma imersão diferenciada, né? Então bora lá Por enquanto ele não pode correr Por enquanto ele não pode correr, beleza Nossa, agora que eu vi O menininho Ele tá com uma bebê O moleque tá impressionado Por ter encontrado o Macaco Rei E aí E aí E aí E aí E aí E aí que eu um golpear, mas não sei como dizer, você não é só que saia de dentro. Não está em casa, é muito bom. Você é um homem que você está no meu corpo? Eu sou um homem que você está no meu corpo. Eu estou dizendo que você está no meu corpo. Eu estou dizendo que você está no meu corpo. Ele é um homem que você está no meu corpo. O menininho imitando a estátua. Está vendo? Perceberam aí? A nuvem e o cajado. Goku total. Oh. Ok, garoto. Ok. Já entendi que eu tenho que ser um bom rapaz. O bom é que os loadings também, aparentemente, são bem rapidinhos. Isso é legal. Olha, bonito. O bom é que eu vou fazer. O bom é que eu vou fazer. O bom é que eu vou fazer. vai é meu amigo tem que fazer o bem vamos lá cara, olha isso bacana, né ah, essa aqui é a deusa aí que falou com a gente, beleza ok recado dado nessas estátuas de Guaynin use almas vermelhas para melhorar ou desbloquear fentiços os fentiços tem diversos efeitos você precisa de magia para lançá-los ok, vamos lá fortalecimento de fentiços aqui a gente pode desbloquear algumas coisas, né olho da mente revelar informações ocultas dá para melhorar desacorrentado cancelar os fentiços a usar tá eu acho que a gente não pode usar nenhuma ainda vamos embora beleza consumíveis tudo isso aqui são consumíveis e podem também pelo que eu entendi ajudar a aprimorar as magias tal mapa, beleza que isso que isso que isso que isso vai É a loja do game. Tá, loja da madame lebre. A madame lebre trocará itens úteis por materiais que você encontrar na sua jornada, ok? Comprimido, medicamento mágico. Amuleto de exorcismo, cacete. Tá, tudo é trocado por materiais, beleza, entendi. Vambora. Inimigo avistado, dois inimigos. Vambora. Tentar fazer um X1 com eles. Ah, olha aqui. Olha aqui. Olha a roladinha aí, moleque. Toma. Legal, legal, legal. Cara, na real, mano, tô gostando demais. Pode vir, cambada. Olha aqui, cara. E aí? Ah! 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 Olha lá. Logo antes de receber um ataque inimigo, use um ataque forte para realizar um poderoso contra-ataque purificação. Já era. Da hora, Carlos. Ganhamos um troféu por nome só faz 500 anos, que é o tempo que ele ficou preso. Aldeia Salgueiro. A aldeia da catástrofe. Ok. Tá, essas estátuas aqui, pelo que eu percebi, galera, também servem para salvar o jogo, né? Olha lá, interessante, interessante. Diga-liga-liga? É isso aí Muito obrigado. Eles já estão em nome de casa Eles já estão em nome de casa Eles estão em nome de casa Eles ainda estão em nome de casa Eles estão em nome para nós Nós estamos para ajudar vocês Como se você está em nome de casa Então se você está em nome de casa A gente vai estar em nome de casa Mas todos os lugares É claro que a gente vai pro lugar que tem mais inimigos, né, meu? Quero ação. Toma, de novo. Cara, eu gostei desse ataque, tá ligado? Vai! Beleza! Beleza! Cadê esse javali? Ahm... Ataque surpresa! Ó, legal. Ao se aproximar de um inimigo sem ser percebido, você pode realizar um ataque surpresa. Se abaixar... Deixa... Ok. Ah, já era. Não! Cara, que louco! Da hora! Vem cá tiozinho! Já era! Olha os caras lá em cima, velho! Não dá pra subir? Não! Ahn, baixar, andar baixado, beleza! Ataque surpresa, tá! Entendi! Ai, caramba! Vamos lá, amigão! Pô, tinha dado certo em X1, velho! Ahn, olha aí! Claro, se não for... Se não for usar os objetos que tiver, não é de action, né, velho? Ok! Cara, o jogo tá muito bonito, na real! Aí, X1! Toma, toma, toma! Cara, eu adorei isso aqui! Rabo do troll! Peraí, peraí! Colméia de Vespas! Olha uns arruelas ali em cima! Mas não dá pra chegar, meu! Ai, não! Não dá pra chegar! Uou, 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 uou! Legal, 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 como que eu jogo? Ah, caiu. Não, mano. Ai. Moleque, você é correndo, tá ligado? Ok, recuperou minha vida. Mano, isso aqui. Isso aqui, não é isso aqui. Isso aqui, não é isso aqui. Não é isso? Não é isso? Para cá. Não, cara! Puta merda! Tem que pular na hora certinha, mano. Tá, vamos lá! Vamos lá, garotinho! Vem comigo, talvez você dê sorte, tá ligado? Cara, esse lugar é um labirinto, caramba! Legal! Tem mais aqui, não? Tá, acho que é para lá, mano! Vamos lá! Ok! É, mas aqui também não vai adiantar! Eu teria que subir! Lá em cima, ó! Será que eu posso entrar aqui e viajar? Beleza! Ok! Vamos lá! 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 O que você tem para mim? Medicamento Mágico! Medicamento Mágico! Medicamento Mágico! O que você tem para mim? 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 Stealth o caramba! Vamos lá! Vamos lá! Não! Vamos lá! Vamos lá! Cara, esses caras grandes aqui são difíceis. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Esqueci como é o lance de dar aquele golpe no meio do estômago. Opa, opa! Aê! Da hora. Ah, eu sei que estava gosquindo os bagulho, né, mano? Uau! Gostei disso. Olha lá, ó. Da hora, da hora, da hora. Eita! Pega! Olha o bicho aí! Que beleza. Vamo embora. Que beleza. Que beleza. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Opa, opa, opa! Vamo embora. vai lá grandão toma essa sai 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 pulou e deu não pulou e deu sai 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 ai 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 boa opa 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 deixa eu ver a vida dele mano é tem bastante vida ainda não mano olha como é que eu uso os feng aqui boa ai cavalo quer dizer porco né o 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 que mais o número de almas, é que só um filho de um homem? O que é o filho? Os irmãos para o filho de criança. Não são nem os filhos de criança. Elas não foram os filhos de jovens. Então há o filho de criança. Não há um filho de um filho? Não é pior. Não é pior. Não é pior. Não é pior. ah 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 esta escada Ah 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 O que é isso? Ei, fala você? Você está com quem e dorme? Ele, você quer me fofa? Não é? É ouçada? Que é isso? Como há um bambino? por quê? Eu quero te dar um dinheiro para você. Você tem um dinheiro que eu fui para você. Eu tenho um dinheiro que eu vou fazer. Eu tenho um dinheiro que você não vai fazer. Eu tenho um dinheiro que eu fui para você. Você tem um dinheiro que eu não fui. Mas eu não fui para você. O que é isso? Eu não sei se não. Não importa. Bom, então ganhamos um amigo, mais um né? Ah, eles já se conheciam. Ah, eles já conheciam. a gente tem que ir embora vamos preparar para dar os filhos de criança. Não é isso? Sim. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Cara, que legal Cara, é o tipo de jogo que eu gosto, velho. Gostoso Eu vou te dar um de novo. Gostoso é o tipo de droga. Gostoso é o tipo de droga. Mas eu vou te dar um de novo. Gostoso é o tipo de droga. Que, o senhor, você pode dar um dos rastros? Eu acho que, como um dos rastros, os velhos são. Eu quero dar um dos rastros. O que, o senhor, você pode dar uma das rastros? Ele não vai dar um dos rastros. Cara dele, velho, é muito rancista, tá ligado? É muito rancista, é muito rancista, é muito rancista, é muito rancista, né? Cara, com certeza conforme formos pegando aí mais habilidades e até armas, né? O gameplay vai ficar ainda mais interessante na batalha, principalmente. Ahn, fortalecimento, beleza, agora aqui nós podemos aí, ó. Isso aqui eu quero. Super chute. Invocar cadeira, mano. Por enquanto eu vou deixar. Ah é, vamos salvar também, né? Vai saber, né? Opa, comprar itens. Agora eu entendi como é bom comprar item nessa véia. Medicamento, mágico, puta merda, não tenho. Ok. Esse é novo. Eu apette, senhor. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Eu avete重要 de 충itei, quero que nasce soonestes, que願意 lo 말을 reodorф exit. Eu realmente, é um peguei. Ahahahah 差不多是時候了 但大家的時間觀念比較差 到現在沒有人到 你們能幫我找一下各地的土地神嗎 我會準備好謝禮的 你們在談什麼呀 這個土地神說 希望能幫他找他的夥伴 如果找到了就會給我們謝禮 我幫你把你的人找來 你幫我把這個解開 除此之外 我會準備好謝禮的 李先知 這是什麼 詳情可以按Options鍵 我會準備好謝禮的 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 好 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 Vambora. Cara, o gameplay é tão bonito que parece que você tá no filme, tá ligado? Opa. Ô, tem hora que dá a impressão que você tá no filme, não é um game. É muito bonito, cara, é muito bonito. E vocês? O que vocês estão achando? Tão curtindo, caras? Opa, inimigo novo, inimigo novo. Opa, opa. Toma. Morreu. Opa. Ele roubou. Cadê? Ah, vocês dois correm, né? L1, segura... Ah, olha aí. Ah, dá pra mirar isso aqui na cabeça dos malucos, velho. Gostei, gostei, gostei. Gostei. Ah, foremarrão. O que é isso? Vem cá. Ah, olha aí. Que legal, velho. Que legal, dá pra jogar a cadeira nos caras pra distrair, velho. Olha que coisa. É, tô melhorando meus combinhos. São coisinhas simples, né, que você consegue fazer aqui, mas são legais. Só esse lance de muito loading, escurece e volta a tela, que eles deveriam ter pensado melhor, meu. No começo você não se importa, mas depois começa a incomodar, tá ligado? Ó, não poderia só abrir a porta, não precisava viajar, escurecer tela, loading e voltar a tela, tá ligado? Ei, caralho, que que é isso? Que isso, mano? Uou! Ai! Caramba, 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 eu tenho que bater, não, não. Toma. Não acerta em nada? Ih, rapaz, deu ruim, hein. Opa! Ah, safado, peraí. Vem cá, danado, vem. Ah! Tomou! Ai, 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 ai! Que isso, cara, pelão! Os dois correram melhor, né? Ae! Boa! Tirou o selo, saiu a maldição. Pode crer. Cara, que da hora. A chave, mano. Legal. Agora a gente tem como voltar lá onde nós estávamos. Vamos lá. A trilha sonora também, eu estou gostando. Bem legal. Ah, não! Você! Vem! Você roubou minhas coisas! Vem cá! Ah! Que daí agora? Vem cá! Ah! Agora dá pra usar. Não? Não é aqui? Mano, eu peguei a chave. Aqui? Ué... Ah, mano! Tá, entendi. Essa aqui vai abrir portões vermelhos. Eu tenho que achar uma azul. Tá bom. Ah, eu vou! Ah, eu vou! Ah! Ah! Beleza. Como é que eu bati nisso? Ah, golpe no chão. Ah, saquei. Não? Ae. Ah, já era. Tá, o próximo a gente pega. Opa! Ai! Vem cá. Minha vida, minha vida. Não, nem devia ter gasto. Vamos pra cá, que lá atrás deve ter outra chave. Outra armadura, né, zoada? Com espíritos e tal. Vem cá. Vem cá, sapato. Vem cá. Agora eu já peguei sua mãe. Agora eu já peguei sua mãe. Vem cá. Sai, 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 sai. Quase. Sai, sai, sai. Ae. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Pega o puzelo. Toma, toma. Toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Ah, ai. Ô, azoom. O que é isso? Tchau, tchau. Que isso? Ah! Um dos deuses da terra. Beleza, chamo um. Tá ok. Vamos achar os outros. Esses coelhos são capeta, mano. Ai, que da hora. Isso é um monstro do Kung Fu. Da hora. Aí, agora sim, ó. Olhe. Não é isso. O que é isso? Você pode usar aqui. Mano, ele é muito rabugento, velho, carisma zero, tá ligado? Não, não, não. Não, não! Não, eu não vou dar o ponto, a senhora não pode usar a força. A senhora não pode usar a força? Como é? Como? Não sei. Beleza, pegamos um dos... Ah, olha que legal, ele vai nos recompensando. Aumenta a nossa vida, velho, é isso mesmo ou eu fiquei louco? Ok, meu amigo. Sempre salvar, né? Tia! Me dê mais medicamentos, velho. Ai, coelho, maldito! Toma! Isso aí, filho! Ei! Ei! Ah, não sou! Tchau! 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 Não é isso, não é isso, não é isso. Mano, essas pedras grandes ali não estão ali à toa, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa! Mano, vou pegar esses coelhos primeiro. Fio da ego! Não, mano, não, mano, não! Olha onde outro fica! Cadeira, cadeirinha, cadeirinha, cadeirinha! Cadeira, cadeira! Mira nele, mira nele! Puta merda! Puta merda! Cara, eu preciso aprender a dar aquele contra-ataque, velho. Mano, ele é essencial e eu não estou me lembrando como fazer. Outro deus da terra, beleza! Cara, eu não consigo parar. É um bagulho viciante, mano. Vamos lá. 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 Deve ter mais um demônio selado. Se tiver, ele vai dropar mais uma chave. Não, não é. Espírito. Só que eu já estou cheio. Ah, não. Ele aumenta mesmo, galera. Vai aumentando ali a barrinha. Vocês estão vendo? Ah, mano. Não sei de novo, velho. Nossa, mano. Eu adoro isso. Vem, cair. Toma. Vem, cair. Ah! Vem, cair. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É um puzzle, não é? Não, ele não pula. Bom, não sei o que é, não vou ficar perdendo tempo aqui não. Só se for extremamente necessário, tá? Opa, esses daqui são diferentes. Não! Mano, que cacete! Toma! O mapa, cara, pelo que eu tô vendo é muito grande. É muito extenso. E aí O que é isso? O que é isso? Oh, 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 o que é isso? Isso é o que é? Por que é que você precisa de um pedaço? é melhor deixar ele aí né não mexer não Bom meus amigos nós vamos ficando por aqui caras já passou de uma hora o vídeo né quase chegando uma hora e meia aí peço desculpa para vocês caras estou adorando é muito bom cara é muito gostoso o game gameplay é muito tranquilo né de se jogar bem simples é bem fluido né o gráfico putz não preciso nem falar para vocês lindão lindão e sem contar que é uma historinha diferente que a gente não está acostumado a ouvir sempre né eu mesmo não lembrava de jornada oeste há muito tempo e se você não teve nenhum contato né se esse é o seu primeiro contato com o rei macaco se você gostou procure as obras literárias procure as séries filmes animes inclusive o filme né que originou o game cara eu tenho certeza que vocês vão gostar galera não esqueça de deixar o seu like e o comentário também tá se vocês querem que a gente continue com série lives desse game tá é muito importante que vocês comentem que vocês interagem de alguma forma para a gente poder entender que é um conteúdo que vocês querem ver beleza não se esqueçam de me seguir nas redes sociais principalmente lá no twitter eu sou bem ativo tá bom um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo valeu e aí